Opa, Mônica, isso aí! Vamos falar de alegria? Estou aqui com a União de Maricai, olha quem está ao meu lado, o deputado Azeidão. Aqui está também o prefeito do município, o vice-prefeito, o presidente da escola. Deputada, qual a importância de falar sobre alegria e também dessa transmissão da TV Alerj no Carnaval do Povo? O Carnaval como esse, depois de dois, três, quase três anos de pandemia, é um Carnaval de muita alegria. A gente faz uma homenagem a algumas pessoas que perdemos durante esse período de pandemia. Vocês vão ver aí algumas surpresas alegóricas. E o povo de Maricai está festejando esse primeiro Carnaval. Então é um Carnaval de muita alegria e o Samba fala que o poder emana do povo. Então vem sambar comigo de novo. É aqui a desfile, nossa meta é estar na Sapucaí ano que vem. O povo de Maricai ensaiou, está fazendo um belíssimo desfile para estar no Sambódromo em 2023. Opa, maravilhoso! Show Tristeza vai embora, né? Estou aqui com o vice-prefeito também no município. Show Tristeza deixa pra lá, né? Show Tristeza, Carnaval é tempo de alegria. É tempo de ver Maricai brilhando na avenida, no intendente, para ano que vem ter na Sapucaí. Então é um orgulho demais, eu ser vice-prefeito de Maricai, a gente poder ver a nossa cidade brilhando e sendo orgulho para toda a população maricaense. Então estamos juntos, vamos para a avenida e ano que vem nós com certeza vamos estar na Sapucaí. O prefeito também está aqui, tem representante do partido, conta pra gente. Tem, o prefeito Fabiano Horta está aí, o Diego é o nosso vice-prefeito de Maricai. E a gente tem o partido dos trabalhadores, que é o Samba Fala de Revolução, tá o Coacoá, que é o vice-prefeito nacional, vice-presidente nacional e o Joãozinho, que é o presidente do PT Estadual do Rio de Janeiro. Carnaval do Povo também tem autoridade, vamos falar um pouquinho com o presidente da escola, né? De onde surgiu a ideia de falar sobre alegria, né? A gente ficou aí um ano sem carnaval, estamos de volta. Foram dois anos, né, Marcela? Sem carnaval. E nada mais justo que a gente fazer esse enredo pra revolucionar pela alegria, que carnaval é alegria, né? E é União de Maricai rumo a Sapucaí. Opa, vamos entrar com tudo aí, pé direito na avenida. Obrigado, irmão, vamos entrar agora com o pé direito, União de Maricai rumo a Sapucaí. Opa, deputada, as últimas palavras antes de entrar. E sambar com a gente. Vamos sambar!